Imagine se você tivesse que escolher entre o amor da sua vida e toda a sua vida da maneira que você conhece desde que você nasceu. A Jo teve que fazer essa escolha e hoje eu trouxe a resenha do livro de Nora Roberts, Uma Paixão Indomável. E aí, pipocada? Aqui é a Daya, do Portas de Papel, e o vídeo de hoje é a resenha de Uma Paixão Indomável da Nora Roberts. A Nora Roberts, como vocês sabem, ela escrevia romances de banca, assim como a Julia Quinn, a Sarah McLean e a HarperCollins, colocou essas edições maravilhosas nos romances antigos da Harlequin. E assim, gente, é lindo, parece que a gente está lendo um livro de luxo, porque tem orelhas, e a diagramação é muito boa, o relógio batendo, é bem espaçado, a folha amarelinha, e sim, é lindo, 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 a qualidade do papel é muito boa, nem parece um paperback, e o valor é um valor, assim, bem abaixo do mercado. Essa semana, ele está de promoção na Amazon, 14 e pouquinho, sim, vale super a pena ler esse livro aqui. Esse livro vai contar a história da Jo. A Jo é a domadora de leões do circo. Quando ela era pequena, os pais dela morreram eletrocutados no trilho onde eles habitavam, onde eles moravam no circo. A mãe dela era trapezista do circo, e o pai dela, com quem ela aprendeu a profissão, era domador de leões. E ela foi socorrida junto com uma bonequinha nos braços, sem... Que a bonequinha, né, perdeu o bracinho, né? O dono do circo, do circo, o dono do circo, pulou a janela do trailer, pegou a Jo com a bonequinha, faltando um braço do incêndio, e socorreu ela, e daí em diante, ele cuidou dela. Só que, o dono do circo tinha um filho e uma mulher, que também morava no circo, só que, quando ela ficou grávida, ela pegou o menino e sumiu. Então, quando o dono do circo morre, ele vai deixar o circo de herança para o filho. E a Jo fica muito brava, porque ela começa a entender que ele é um advogado, e um advogado, ele não vai saber lidar com leões, com palhaços, com elefantes no circo. Sim, a história da Nora vai colocar animais aqui dentro desse circo aqui. Mas, assim, eu fiquei muito brava no começo, porque eu sou vegana, mas a Nora tem uma visão bem humana desses animais, ela faz um retrato social, né, da época, e ela conta que esses animais tiveram as garras arrancadas, os leões tiveram as garras arrancadas, os elefantes, eles são amarrados desde criança, né, na árvore, não sei se vocês sabem disso, se amarram um elefantinho na árvore, e ele, como ele é pequeno, ela é impotente, ele sabe que a árvore é mais forte do que ele. Depois, quando ele cresce, ele pode arrastar a árvore por quilômetros de distância. Só que ele está tão acostumado a pensar que ele é impotente em relação à árvore, que ele fica ali, às vezes uma corda fininha, o pezinho dele amarrado na árvore. O que é Anne? Ele chega no circo pela primeira vez, ele encontra a Jo montada em um elefante, e ela vê que ele é muito lindo, muito maravilhoso, ela confunde ele como um espectador, tanto é que ela oferece um ingresso para ele, uma entrada do circo, para ele ver o espetáculo mais à noite. Ele, assim, só dá aquela risadinha assim, né, e vai procurar o gerente do circo. Nessas indas e vindas do amor, ele se descobre apaixonado por ela, e dando uma volta no parquinho, ela por ele. Ele fica encantado de ver como uma menina tão pequena, que pesa menos de 50 quilos, lidar com a quantidade que ela lidar com os leões dentro da jaula, com a quantidade de leões dentro da jaula. Eu estou empolgada, e eu falo, 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 e vou falando tudo errado. Então, a Jo, ela se veste ali, né, com seu número, e muitas vezes ela ajuda no circo também, ela faz papel de corista, ela alimenta os animais, ela ajuda a baixar as tendas, né, e o pessoal do circo, aos poucos, vai entendendo o que é Anne, vai colocando ele ali na equipe, né, vai fazendo amizade com ele. Nesse encantamento, a gente vê também que ele dá um presente, assim, maravilhoso para a Jo, que é um livro, ele descobre que ela sabe falar várias línguas diferentes, porque ela tem ali um mundo dentro do circo, né, dentro do circo tem artistas franceses, artistas russos, artistas alemães, e a Jo, ela é muito inteligente, ela é muito perspicaz, e ela aprendeu diversas línguas, diversos idiomas com os artistas circenses. O que é Anne, então, ele fica encantado pelo cabelo dela, por ela ser morena, né, ele comenta no livro que ela tem um quê de cigana, e assim, o enredo da história é muito maravilhoso, tem muita sapequice no livro, muita sapequice. Então, se você está pensando em ler esse livro em público, dentro do ônibus, na escola, gente, esquece, você vai ficar com vergonha, você vai ficar com uma vermelhinha assim, porque, assim, é demais, né, é muito Nora, muito Nora esse livro. Então, assim, o desfecho da história é surpreendente, porque o casal, ele vai ser aquela briga de gato e rato, sabe? Sim, Jesus, que Havana. Vai ter diversos momentos calientes dentro desse trailer, dentro do trailer dela, dentro do trailer dele, e é uma sensação, assim, ai, gente, não sei nem como que eu posso descrever, assim, só lendo pra ver, aí, pra quem nunca leu romance de banca, vai entender por que a gente é tão apaixonada por romance de banca, e por que a gente também gosta bastante de romances de época, né? Aqui retrata o romance de época porque tem a história do charuto, né? Então, já li, a gente já vê charuto, já vê cachimbo, e a maneira como os personagens vestem, a gente já vê ali, nem precisa você ficar de olho na data, porque você já sabe que retrata uma época, né, mais antiga, e é surpreendente, eu super recomendo esse livro, vale muito a pena comprar o livro, vale muito a pena ler um livro que você lê rapidinho, de uma sentada só, e então é isso, comenta aqui pra mim, se você teria coragem de trocar a sua vida toda, de tudo que você conhece, e anular tudo que você é, por um grande amor, um grande beijo, e muitas letrinhas de amor. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti